A Associação Cuiabana de Cultura, denominada Muxirum Cuiabano, entregou uma medalha ao presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho. A medalha Muxirum Cuiabano traz como símbolo uma cabeça de pacu, que lembra a lenda, quem comer cabeça de pacu não vai mais embora, destacando a importância dos migrantes que para cá vieram e continuam chegando. O processo migratório foi e continua sendo permanente. A todos os anos chegam pessoas, chegam pessoas que comem a cabeça de pacu e ficam aqui. É por isso que nós temos uma grande alegria de receber esses migrantes, aprendemos a lidar com isso. E esse migrante hoje, ele faz, integra a nossa Cuiabá. Então, a ideia é de continuar com a hospitalidade do Cuiabano, com esse sentimento hospitaleiro de agregar, de trazer para perto, para o braço. Aqui em Cuiabá, em 1989, um grupo de cuiabanos criou o Muxirum Cuiabano. É um grupo que representa a cuiabania. E eles criaram com a intenção de resgatar e preservar a cultura da terra. Neste momento, eles têm um objetivo maior, o de requalificar todo o centro histórico e cultural desta capital, que tem mais de 300 anos, muita história e muita coisa para contar. Muxirum significa, na língua indígena, o coletivo de esforços para construir alguma coisa, um mutirão. Então, a gente vive sempre nesse movimento. Temos uma agenda fixa, mensal, e temos também uma agenda que a gente dialoga com os parceiros, porque o Muxirum é uma entidade que não tem recursos próprios. Então, várias atividades, através das parcerias como essa aqui com a Assembleia Legislativa, com a Universidade Federal do Mato Grosso, com a FAPEMAT, com algumas secretarias de Estado. Então, o Muxirum, hoje, ele trabalha na frente de pesquisa. Nós estamos terminando de concluir um processo de levantamento histórico, arquitetônico, documental, de vários casarões do Centro Histórico de Cuiabá. Para ser mais exato, são 146 unidades, entre elas imóveis particulares, públicos, e alguns templos e igrejas. Todos eles, com esse levantamento coordenado pelo Muxirum Cuiabá. O deputado Eduardo Botelho defende a requalificação do Centro Histórico e Cultural da cidade, com seus casarões e histórias, tanto história material quanto da sua gente. A intenção nossa, de imediato, procurarmos o grupo Energiza, para fazermos um trabalho junto com o PROCEL, junto com o IFAM Nacional, para que nós consigamos recursos para nós fazermos o cabeamento daquela região. E daí nós fazemos um trabalho com as pessoas que vivem ali naquele centro. Aí é um trabalho quatro mãos, um trabalho de acolhimento dessas pessoas, para encaminhá-los para centro de ressocialização, centro dessas casas terapêuticas. Enfim, é um trabalho que nós vamos fazer juntos. Durante o evento, a Cuiabana de Tchapa, nascida na rua Barão de Melgaço, Leila Francisca de Souza, declamou poesias e cantou músicas, em homenagem à cidade de Cuiabá. Eu amo o Cuiabá. Eu faço assim, ando pelas ruas de Cuiabá para recordar do meu passado, porque agora com 85 anos é muito representativo. Eu tive a oportunidade de estar na Alemanha, mas voltei, voltei ao lar paterno, depois de um longo e tenebroso inverno. Por quê? Porque Mato Grosso, como dizia Monteira Lobato, terra de aventuras, onde bandeirantes pioneiros, Moreira Cabral, Miguel Sutil, Palmilhando léguas sem receio, Cuiabá fundaram no sertão. Fazem já 300 anos para ser da pátria o coração. Ó Cuiabá, Cuiabá, cidade verde, aqui estamos no centro geodésico da América do Sul. As integrantes entregaram um quadro feito pelo artista plástico Sebastião Silva, pintado em óleo sobre tela, com figura de um cuiabano em um quintal sob a sombra de um pé de caju. E agradecer ao deputado Botelho por todo o apoio que ele nos deu na construção da Semana do Centro Histórico, que foi realizada de 17 a 19 de agosto de 2023. Olha só! E agora surgiu essa oportunidade, o aniversário dele foi recente, e eu conversando com o artista plástico, que eu acho que representa muito bem a nossa cuiabanidade, o Sebastião Silva, eu pedi para ele, falei, olha, desafio que eu vou passar para você, dar uma pesquisada, assim, no perfil do deputado Botelho, e ver o que você pode produzir para mim que crie essa personalização dessa lembrança, desse mimo. Cuiabá, 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 como é grande o meu coração.